Música Olá a todos, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui do site de FxTotal Hoje nós vamos aprender a modelar engrenagens Eu quero mostrar para vocês como criar os principais tipos de engrenagens E eu vou utilizar para isso duas técnicas básicas A primeira dela é através dos shapes, a modelagem dos shapes vocês já conhecem Nós criamos as lines, os shapes e criamos algumas extrusões E também através da modelagem de primitivos, utilizando objetos primitivos básicos aqui do 3ds Max Antes de mais nada eu quero pedir para você que ainda não é inscrito Inscreva-se no nosso canal aí clicando no botão inscrever-se E também deixe aquele like no vídeo É importante também salientar que algumas pessoas não estão recebendo as notificações do nosso canal do Youtube Eu acredito que essa demora seja pela quantidade de usuários Eu acho que o Youtube vai resolver isso bem rápido Porém se você quiser saber em tempo real todas as nossas publicações, todos os nossos artigos Eu convido você a participar da nossa rede social O facebook.com.br E assim você vai receber toda vez que nós publicarmos os nossos artigos Nós vamos publicar juntamente no nosso site, no Youtube e também no Facebook E assim você fica sabendo em tempo real de todos os nossos artigos Então vamos lá Para a gente poder modelar a engrenagem Primeiramente a gente tem que observar algumas referências As engrenagens que eu quero modelar hoje com vocês são engrenagens mecânicas São engrenagens de metais que possuem alguns furos, alguns detalhes que nós vamos entender mais à frente Então eu separei para vocês aqui uma pasta com alguns modelos Temos aqui as nossas referências E também eu vou salvar o arquivo final desse artigo Então você pode, caso queira, você pode baixar o artigo final E utilizá-lo aí para a gente poder estudar Então vamos lá Primeira coisa, eu tenho aqui uma engrenagem básica de alumínio Vocês vão ver que é uma engrenagem mais grosseira A superfície dela é mais grosseira Porém, ela tem as mesmas características de qualquer outra engrenagem comum Então temos uma engrenagem simples aqui Mais à frente nós temos a engrenagem do tipo helicoidal Todas elas são de dentes retos Vocês vão notar aqui que os dentes são retos Porém, no formato helicoidal Uma espécie de torção Esse tipo de engrenagem geralmente é encontrado em sistemas de câmbio Então você vai encontrar, por exemplo, na caixa de marcha de um carro Ou de um trator, ou de um caminhão, enfim Mais à frente aqui nós temos outros exemplos Helicoidal cônica E nós vamos percebendo aqui que existem vários formatos de engrenagens Então vocês vão perceber que esse tipo de engrenagem aqui Ele é bem diversificado E por isso eu separei um modelo básico aqui para a gente poder fazer E depois a gente vai alterando aí até chegar em vários resultados, certo? Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é carregar essa referência aqui no 3ds Max Então para isso eu vou criar aqui um plane Pressionando o botão Ctrl no meio aqui do meu grid E vou tirar aqui os segmentos desse plane Então tiramos os segmentos E arrastamos a imagem diretamente aqui para o nosso plane Fica mais fácil assim Agora nós vamos aqui na vista top Vou apertar o botão F3 O botão G E o botão F4 para visualizar aqui o wire Nós percebemos aqui que a engrenagem foi criada Eu vou arrastar na vista perspectiva um pouquinho para baixo Para poder ficar fácil de entender E agora nós vamos utilizar a vista front Para vocês entenderem também Nós podemos fazer da seguinte maneira Eu vou abrir aqui as duas vistas Vou deixar a perspectiva aqui do lado Tirar o grid E habilitar o F4 E aqui eu vou trabalhar na vista top E assim eu posso visualizar aqui a criação em tempo real Toda vez que eu criar alguma coisa nessa cena Na vista top Vocês vão ver aqui do lado Ok Primeiro passo aqui É criar um círculo no formato de shape Já que nós vamos começar a modelar utilizando shapes Para poder ajudar um pouquinho aqui na modelagem Eu vou ocultar um pouquinho essa referência Então eu vou vir aqui no meu material Vou capturar esse material aqui da engrenagem Vamos aqui em opacity Vamos colocar aqui em 5% por exemplo Ou 3% Quanto menor o valor melhor Vocês vão ver aqui que vai ficar mais transparente Mais fácil de se utilizar Ok Então o próximo passo é vir aqui no painel Create shape circle E criamos o primeiro círculo aqui na nossa cena Observem que esse círculo ele possui uma resolução Então quando nós voltamos aqui no painel modify desse círculo Nós percebemos que aqui nós temos a opção de parameters radius Seria o raio desse objeto Lembrando que raio ele parte a partir do ponto central Então nós temos aqui que o raio seria essa distância aqui Seria o raio aqui Num ângulo de 360 graus Perfeito Aqui ao lado nós temos a renderização Onde nós temos as opções dessa linha E abaixo aqui temos uma opção muito importante Que são os steps São as divisões da nossa linha Então observem que quanto menos steps Menor será aqui a resolução da nossa linha Nós temos uma resolução menor Em relação ao nosso círculo E vejam que com o step zero aqui Ele praticamente fica quadrado Ele fica com pouca resolução Porém Se eu converter esse objeto aqui com o Meditable Spline E vir aqui selecionar essas linhas E começar a dividi-las Nós vamos perceber aqui que ele vai aumentando a resolução Eu vou dividir mais uma vez Mais uma Mais uma E observem que temos aqui uma linha Com uma resolução muito boa Só que eu vou dar um CTRL Z aqui Vou resetar esse formato Eu quero trabalhar com esse formato do step Eu vou colocar aqui por exemplo 12 steps Temos aqui uma boa resolução 12 eu vou multiplicar aqui Vamos colocar 32 E vejam bem de pertinho aqui Que agora a resolução está melhor ainda Então quanto maior aqui o número de steps Melhor será a resolução do círculo Obviamente não podemos utilizar valor muito exagerado Porque aí vai travar um pouco o projeto Pode dificultar um pouco a coisa Perfeito Então o primeiro passo aqui É a gente criar essa parte do centro aqui do nosso objeto Então primeiro eu vou reduzir aqui o radius E essa parte aqui será esse buraco no centro Essa parte da borda aqui eu vou meio que ignorar ela um pouquinho Essa é a parte inicial da borda Vou criar uma cópia CTRL V Vamos criar aqui um objeto no formato de cópia E vou aumentar aqui o radius Vejam lá na vista lateral Nós estamos percebendo que foram criados aqui duas Dois círculos Esses dois círculos aqui basicamente já é a composição Da nossa engrenagem Agora falta fazer os dentes Vou aumentar um pouquinho esse círculo aqui para a borda E agora vamos fazer os dentes Então para poder fazer os dentes da engrenagem aqui Vou vir aqui no painel Create Vou criar um retângulo em qualquer lugar da minha cena Vamos alinhar com a ferramenta Align Então vou alinhar aqui em qualquer círculo Observe até que na vista lateral fica mais claro isso Vou alinhar bem no centro aqui do círculo X, Y e Z Pivô com pivô Ok Movemos aqui para cima Vejam que ele está bem no centro do nosso objeto Convertemos esse objeto com o MediTableSpline E agora fazemos aqui as alterações Por exemplo aqui eu vou aplicar um Fillet O Fillet vai reduzir aqui o tamanho do meu objeto Vamos reduzir manualmente também Através do Select and Scaler E aqui na base eu vou aumentar um pouquinho Então vejam que bem facilmente nós criamos aqui o dente Obviamente nós podemos sempre melhorar um pouquinho Então posso voltar aqui a editar as linhas Aumentar, reduzir Enfim, fazer um efeito aqui para esse dente aqui da nossa engrenagem Então vamos girar aqui um pouquinho o dente E aqui nós temos o formato básico da nossa engrenagem A partir disso é só começar a multiplicar esse objeto Então vou deixar ele mais próximo aqui para ficar mais fácil de entender Mais ou menos nesse ponto aqui está interessante Vamos mover um pouquinho para o lado Essas duas linhas aqui eu vou deixar quase que retas Perfeito O próximo passo agora é multiplicar esses dentes Já que nós temos aqui vários dentes Eu deveria contar quantos dentes Porém com a ferramenta que eu vou utilizar agora Nós vamos saber aqui só de observar aqui a quantidade Então nós vamos fazer o seguinte Primeira coisa eu tenho que centralizar o ponto pivô Já que o ponto pivô está no centro do meu objeto que eu acabei de criar Então eu tenho que mover esse ponto pivô Então eu vou pegar esse ponto pivô através do menu hierarquia E vou centralizar ele aqui na minha cena Só que eu não consigo centralizar perfeitinho assim somente no olho Então mais uma vez vamos utilizar aqui a ferramenta align E vamos alinhar no centro desse círculo E vejam que agora vou desmarcar o efeito pivô only E nós temos aqui um giro perfeito em volta do nosso círculo Já que nós alinhamos o ponto central do nosso objeto em relação ao círculo Fica bem simples assim vocês vão notar que vai ficar tranquilo a partir de agora Agora vista top mais uma vez Vou ativar aqui a nossa ferramenta Eu vou vir aqui no meu painel tools Array E observe que eu estou ativando Array Com esse objeto habilitado aqui Esse objeto selecionado Que seria o dente Agora eu vou clicar aqui em preview Vamos habilitar a rotação total No caso aqui sempre utilizar total Nós podemos programar aqui 360 graus em relação ao eixo Z Onde é o eixo Z aqui Daniel? Vocês vão notar que nesse desenho aqui nós temos o eixo Z Representando o eixo azul E esse objeto ele vai girar em torno do eixo Z Então nós temos aqui o giro em torno do eixo Z de 360 graus Então vamos ver aqui na nossa cena Observe que foram criadas aqui as várias cópias Para poder facilitar um pouco vou mudar a cor desse objeto também Não nem dá para ver aqui direito Agora sim Ativo Array novamente Preview Rotação total de 360 graus E vejam que foram criados mais objetos Se eu reduzir a rotação aqui Nós temos uma rotação menor aqui total Então veja que a rotação de 360 Ela fecha esse eixo totalmente Perfeito Ao lado aqui nós temos que marcar como cópia Nos casos aqui padrões eles costumam vir como instância Vou deixar como cópia Clicamos em OK E vejam que foram criados 10 cópias Porém vocês podem observar através da nossa referência Que nós precisamos de mais cópias Então resetamos através do CTRL Z Selecionamos nosso objeto mais uma vez Executamos a ferramenta Array com o padrão anterior Já está definido aqui E vamos aumentar agora o número de cópias Então vou utilizar a vista top para poder observar isso E vou multiplicar aqui algumas vezes Como eu falei com vocês Basta olhar aqui no nosso painel E eu sei que eu preciso de um total de 24 cópias Então nós temos 24 objetos aqui Ou 24 dentes Nesse objeto que seria a nossa engrenagem Clicamos em OK E podemos começar agora a juntar esses dentes Então primeiro eu vou vir aqui no painel lateral Vou unir todos esses objetos Então vamos selecionar aqui essa linha Por exemplo a primeira linha que nós havíamos criado Vamos convertê-la com o MediTableSpline Eu vou converter aqui rapidamente através do atalho Vamos aqui em AttachMult E juntamos todos esses objetos aqui da nossa cena Como que nós juntamos Daniel? Eu posso selecioná-los aqui através do Shift Pressiono Shift e seleciono Ou Ctrl A Nós vamos selecionar toda essa lista que está presente aqui Visível na nossa cena Um certo cuidado que deve se tomar Nesse caso aqui não vai acontecer Mas é juntar em objetos que você não queira Por exemplo esse Plane aqui Se ele fosse um objeto da mesma instância Ou seja, se fosse um Shape Ele provavelmente se juntaria aqui A nossa engrenagem Mas eu não quero isso Então vamos juntá-los aqui Vejam que a nossa engrenagem está praticamente pronta Vamos aplicar inicialmente um Extrude Só para ver um resultado antes De finalizar esse modelo Vou aplicar aqui um Extrude E observe que já temos aqui um modelo Da nossa engrenagem Só que nós temos aqui uma topologia Que ela não atende ao que nós queremos Ela dá uma topologia contínua aqui Como se fossem objetos intercambiados Objetos juntados Mas eu não quero isso Então vou voltar aqui no Edit Table Spline Na vista top mais uma vez Vou acionar aqui o Subobjeto Spline Subobjeto Spline Como vocês sabem Ele seleciona toda a linha aqui por completo Vou acionar um botão chamado Trim Então nós temos aqui no menu Logo abaixo Geometry Geometry do Edit Table Spline Vamos selecionar o botão Trim E recortar essas linhas internamente Então recortei uma, duas, três, quatro E vou recortando essas linhas internamente aqui Dentro de cada dente da nossa engrenagem Ok, agora vamos recortar a linha externa Então vou vir clicando aqui sobre essas linhas externas de cada dente E vocês vão notar aí que vai reduzindo agora o nosso objeto Ou pelo menos a malha do objeto O cuidado que se deve tomar com essa ferramenta É que as linhas elas devem estar cruzando uma com a outra Então as linhas não podem estar separadas Vou exemplificar para vocês aqui Para ficar claro Eu vou arrastar esse pontinho de Vertex para o lado E se eu clicar na ferramenta Trim aqui agora Vocês vão ver que ela vai recortar de uma forma diferente Ou simplesmente não vai recortar Porque a ferramenta aqui ela não está interpolando Então vou selecionar o pontinho de Vertex mais uma vez Vou retornar ele para o local E agora vou lá no meu Editable Spline E recortamos o nosso objeto Ele vai ser recortado somente até onde as linhas aqui se agrupam Perfeito Para finalizar aqui Ainda faltou até uma linha aqui no cantinho Que eu acabei saltando Mas para finalizar nós temos que juntar os pontinhos de Vertex Porque os mesmos ainda estão separados Como vocês podem ver Então para a gente poder juntar Eu seleciono os dois pontinhos aqui E aplico o botão Weld E assim nós fazemos a solda desses pontinhos Vou fazer em todos eles Para poder ficar mais fácil E finalmente aplicamos um Extrude Vejam que o Extrude não funcionou Isso porque algum pontinho de Vertex Ele não foi perfeitamente unificado Então vou voltar aqui no Editable Spline E vou observar aqui que os pontinhos amarelos São muitos Mas em uma linha nós podemos ter somente um pontinho amarelo Como acontece aqui nessa central Então para a gente poder resolver isso Mais uma vez eu vou aplicar o Weld Porém eu vou aumentar o valor aqui de 2,5 0,254 cm para 0,5 Ou seja, dobrei o valor Cliquei em Weld mais uma vez E agora vejam que nós temos o contorno total aqui do nosso objeto Finalizando aqui no pontinho amarelo Mesma coisa aqui Finaliza no pontinho amarelo Está tudo ok Aplicamos agora o Extrude E vejam que temos a engrenagem aqui na nossa cena Agora faltam alguns detalhes dessa engrenagem Como vocês podem ver Vamos dar um raio desse objeto Essa engrenagem ela possui buracos aqui Possui uma cavidade Uma parte mais baixa Outra parte mais alta Então eu quero fazer justamente esse efeito Então vamos voltar lá no nosso objeto Vamos visualizar todos os objetos da cena E eu vou começar a modelar isso Então seleciono a minha engrenagem mais uma vez Seleciono o ponto central aqui E vou aumentar esse ponto central Vamos deixar aqui bem na borda Ok Aplicamos o Extrude E vejam que temos aqui o formato externo da engrenagem Agora eu vou fazer esse formato interno Então vamos selecionar essa linha aqui Eu vou puxar essa linha para dentro Vou criar uma cópia dela Então vamos selecionar aqui pressionando o botão Shift E vamos criar aqui uma cópia dessa linha Até esse ponto aqui mais ou menos Também vou criar uma cópia dessa linha externa Então vou vir aqui em Itet Vamos buscar o botão Itet aqui Detet Clicamos sobre o botão Detet E ele vai criar aqui um Detet dessa linha Então criei um Detet Essa linha agora está separada Como vocês podem ver aqui Vou criar uma cópia Ctrl V Então criamos uma cópia E vamos juntar novamente Então vou voltar aqui em Itet do Spline Itet E juntamos a linha O que eu fiz aqui? Qual foi o mix aqui que a gente fez Que a gente alterou esse objeto? Eu criei uma cópia da linha Como vocês podem ver aqui A linha verde está aqui Só que ela está bem escondida aqui no centro do nosso objeto Vou fazer o mesmo procedimento aqui com essa parte central Então vou criar aqui uma cópia dessa linha Vamos dar um Detet Vou criar aqui uma cópia Ctrl V Ok E juntamos novamente a essa linha central aqui Vejam que quando nós temos duas linhas aqui no centro Nós podemos fazer aqui várias alterações E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto E juntamos novamente a essa linha central aqui no centro do nosso objeto